O governo de Goiás busca autorização para conseguir empréstimo para quitação da folha salarial de dezembro, ainda atrasada. A declaração foi feita em um evento realizado na Praça Cívica. Estiveram presentes membros do Poder Legislativo, secretários de governo e autoridades militares. O evento foi realizado no auditório do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. O governador foi o principal convidado de uma aula inaugural do 29º Curso de Estudos da Política e Estratégia de Inteligência da ADESG, uma associação sem fins lucrativos que visa difundir conceitos e estudos relacionados com a segurança e o desenvolvimento nacional. O governador foi presenteado com uma carteira como membro da ADESG, uma camiseta da associação e um certificado de reconhecimento. Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado voltou a falar da difícil situação econômica que o Estado vive. Disse que o momento é de reestruturação e de corte de gastos para recolocar Goiás nos trilhos do desenvolvimento. O governador disse que desde que assumiu o Estado, já foram feitos cortes na ordem de 20%. A economia só com aluguéis de prédios é de 50 milhões de reais. Caiado confirmou que no dia 29 deste mês, mais um grupo de servidores irá receber o pagamento atrasado do mês de dezembro do ano passado. O governador esteve na última segunda-feira em Brasília, reunido com a diretoria da Caixa Econômica Federal. Na pauta estava a negociação da renovação da venda da folha ao banco. Vejam bem, senhores e senhoras, a que situação Goiás chegou. Um Estado rico como Goiás não ter hoje condições de sequer receber aval do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda. Porque levaram as contas do Estado a esse colapso total. Então, o pedido que tenho feito e tenho lutado muito é para poder, talvez, com os empréstimos, poder já finalizar esse pagamento, concluir esse pagamento de dezembro o mais rápido possível.